O referendo desta sexta-feira fez da Irlanda o primeiro país a perguntar aos cidadãos se o casamento entre pessoas do mesmo sexo poderá ser incluído na Constituição. As pesquisas de intenção de voto indicam que até 69% dos irlandeses devem votar a favor do casamento gay. A Irlanda já permite a união civil homossexual desde 2010. Mas o país, que é de maioria católica, foi um dos últimos do mundo ocidental a descriminalizar a homossexualidade. Algo que foi feito em 1993. A campanha do Não indicou antes da votação que uma mudança na lei prejudicaria a família tradicional. Mas outros acreditam que casais gays e lésbicas merecem igualdade perante a lei. A campanha do Sim recebeu o apoio de artistas irlandeses de fama internacional, como o cantor Bono do U2 e o ator Colin Farrell, além do primeiro-ministro do país, Enda Kenny. Todos os principais partidos políticos apoiaram a alteração à Constituição, alguns até percorrendo o país em campanha. Caso aprovada, essa será uma enorme mudança em um país onde a homossexualidade só foi descriminalizada em 1993 e o aborto ainda é ilegal. Durante a campanha, poucos simpatizantes do Não participaram de debates, temendo parecer homofóbicos. A Ellen King foi uma das porta-vozes da oposição ao casamento homossexual na Constituição. Segundo ela, é necessário manter o equilíbrio de gênero e apoiar a instituição do casamento, sem cotas para nenhum grupo específico. Na capital Dublin, a cena gay ainda é pequena, um grupo que parece distante da imagem histórica do país como uma nação católica conservadora. Como esperado, a própria igreja se opõe à mudança. Mas sua influência tem sido seriamente prejudicada por uma série de escândalos sexuais envolvendo padres e crianças. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido em pelo menos 17 países, entre eles a Argentina, a França e a Espanha, além de alguns estados americanos. A contagem dos votos do referendo na Irlanda começa na manhã do sábado e o resultado deverá ser conhecido no sábado à tarde.